oi oi amiguinhos tudo bom tudo bom com vocês vocês também o que eu tô meio estranho estranho tô meio estranho tô porquê não é porque que fala né como é que fala mesmo porquê porquê eu tô com a carinha meio estranha sabe porquê porque essa carinha aqui é a carinha do tio Jean quando ele tinha a tua idade sabia é o tio Jean quando ele tinha assim mais ou menos a tua idade eu tinha essa carinha aqui tá vendo tinha essa carinha não é carinha que fala né como que é carinha 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 então ó tio Jean pediu pra eu vir aqui hoje pra fazer uma brincadeira com vocês é pra vocês se exercitarem porque ele vai brincar com vocês também tá então nessa brincadeira você precisa pegar uma coisa que a gente usa para limpar o bumbum para limpar o bumbum quando tá com caquinha sabe sabe quando o bumbum tá com caquinha então que que a gente usa para limpar o bumbum papel higiênico muito bem então você fala com a sua mãe você vai com o seu pai para não brigarem com você tá bom você pede para eles primeiro não você é por você vai ser corrigido né eu já fui corrigido com o meu pai pela minha mãe que eu não fiz filha então para você ser corrigido você pede para o seu papai e para sua mamãe um papel higiênico ó coloquei essa fitinha aqui porque ela não fica caindo papel bom então nós vamos fazer a brincadeira um papel higiênico aí você coloca o papel na cabeça coloque o papel na cabeça e aí você tem que se equilibrar ó uuuuh olha o papel na minha cabeça oh oh que medo hehehe então amiguinhos ó eu quero ver se você consegue mandar papel na cabeça bom eu vou tentar fazer para você olha o papel na cabeça e aí você coloca o papel na cabeça e aí você coloca o papel na cabeça e aí você vai pintando ó olha eu tô dando pessoal olha o papel tá na minha cabeça olha pessoal que olha eu tô dando papel na cabeça e aí você vai andar com o papel na cabeça para ver se você consegue e se equilibrar na cabeça eu vou andar tá bom vou andar ó olha pessoal olha o papel na cabeça só vai dar papel na cabeça aí você tá conseguindo eu não coloca aqui no outro lado olha pessoal sabe o que a gente fazer pessoal agora não pode falar agora né na gola é coisa de bebêzinho né eu não sou bebezinho se você é bebezinho ou não? Então, tem que falar agora, como é que fala? Agora. Bota a língua, igual a cobrinha, agora, 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 isso, agora a gente vai aplicar de equilibrar o papel na mão, você consegue? Coloca a mãozinha em cima, isso, equilibra o papel na mãozinha, agora coloca em cima do papel e vira para a outra mão, olha, equilibra o papel em cima da outra mão, vamos passar para a outra? Agora, coloca em cima e vira. Muito bem, você conseguiu, agora, você consegue jogar o papel e pegar a mãozinha? Consegui, pessoal, joga para a outra mão, joga, quero ver, joga, construí-se, já. Muito bem, conseguimos equilibrar o papel na mão, né, pessoal? E a gente, a criança é bem novinha, né, como nós somos esforçados, né, pessoal? Vamos lá, joga o papel e pega a outra mão, joga o papel, pega. Muito bem, nós já equilibramos o papel na cabeça e equilibramos na mão. Agora, eu quero ver se você consegue colocar o papel na cabeça e dançar uma musiquinha. Você dança comigo? Dança comigo uma musiquinha? Sim, então tá bom, porque se você não quiser dançar, vamos ficar triste? Tá vendo minha cara de triste? Vamos ficar triste? Você vai dançar? E aí, então vamos dançar uma musiquinha bem legal do planeta, tá bom? Salabamba, vamos dançar la bamba do planeta com o papel na cabeça. Preparado? Então vamos lá, coloca na cabeça. Bem-vindos ao planeta, bem-vindos ao planeta, que necessita de muita alegria, mas de muita alegria para estudar e aprender, e aprender. Mas de muita alegria para estudar e aprender, e aprender. Aqui não tem bagunceiro, aqui não tem bagunceiro, só queridão, só queridão, só queridão, só queridão. Colégio Flaterra, colégio Flaterra... E aí, conseguimos! Muito bem, pessoal! Ó, você tá de parabéns! Então, olha só, não esqueça de, depois de guardar o papel, o seu papai e sua mamãe não ficarem bravos com você, né? A minha mãe, minha mãe fica brava. É, 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 minha mãe fica brava. E, então, amiguinhos, espero que você tenha gostado da nossa brincadeira, e depois você vai brincar com o tio Jean, o tio Jean velho, o tio Jean bem mais velho. Eu não, eu sou o tio Jean quando eu era novinho, quando eu era da idade de vocês, tá bom? Então, um beijo pra vocês, e foi muito bom vir aqui na escola, né, pra poder brincar com vocês, eu tô muito feliz. Bom, um beijo, beijo, beijo pra vocês! Má! Tchau, pessoal! Beijo! Até a próxima brincadeira, tá? Colégio Flaterra, colégio Flaterra...